Então, pessoal, a gente precisa pensar aqui num novo lançamento, que tem que ser um negócio que a gente vai bombar. Eu vou dar um orçamento que eu vou dar pra vocês aqui, 100 milhões pra vocês fazerem esse jogo, mas tem que ser algo brabo, hein? Pô, cara, que tal a gente fazer alguma coisa de Bloodborne aí? Pô, a gente posta alguma coisa nas redes sociais e tem todo mundo falando de Bloodborne, eu acho que seria uma boa ideia investir esse dinheiro. Não, não, esquece esse negócio de Bloodborne aí, mano, ninguém gosta desse jogo aí. E que tal, então, Days Gone, cara? Days Gone 2, teve abaixo o Sinado pra pedir o jogo aí. Pô, a gente podia investir também nisso aí. Days Gone 2, não, não, que mané Days Gone 2, não, esquece esse negócio de zumbi, mano. Mano, tem um milhão de jogos de zumbi, ninguém aguenta mais. Esses negócios de single player não tá com nada, chefe, faz o seguinte, ó. A gente vai fazer um jogo de 5 vs 5 com vários heróizinhos ali, né? Tudo bem que a gente tem vários jogos que deu errado com isso, mas o nosso vai dar certo porque o nosso é diferente, o nosso é o nosso. Manda esses 100 milhões pra mim que, ó, eu cuido disso aqui. Muito legal, criativo demais essa sua ideia, hein? Pô, aprovado. Ó, vou fazer o pique de 100 milhões hoje. Eu quero ver esse jogo na minha mesa aí ano que vem, hein? Ah, os nossos lindos jogos como serviço, não é mesmo? Recentemente tivemos aí o Stage of Play, onde a Sony mostrou, por um bom tempo, inclusive, a gameplay do jogo Concord, né? Finalmente a gente teve uma gameplay que mostrou um pouquinho do game, mas o que muitos não esperavam é que ele seria um jogo genérico do genérico como serviço. Não tendo muita identidade, como ali foi o Helldivers, por exemplo. E o jogo está sendo massivamente criticado pela maioria vasta dos jogadores, basicamente todo mundo ali que viu, né? A internet dos gamers aí que viu, está criticando muito o game. E vamos comentar sobre isso aqui. Então, antes de mais nada, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal, clica aqui na descrição pra você concorrer àquele Play 5 bonito, beleza? E vamos nessa pro vídeo. Então, o Concord, né? Ele teve ali, primeiramente, um CGI que mostrou um pouco do game. E, assim, estava bonito, né? Ele dá uma vibe muito Guardiões da Galáxia, né? Que são personagens ali, né? De planetas diferentes, né? De espécies diferentes. E a gente vê essa vibe meio humor, humorística e tal, né? E aí a gente teve a gameplay de fato que, cara, é um jogo bem estilão Overwatch mesmo, né? De primeira pessoa, ali 5 versus 5 jogadores. Eles vão ter, se eu não me engano, são 16 ou 20, alguma coisa assim. Heróis, né? Já no lançamento ali do game. Então, é basicamente essa vibe, né? O que já foi a primeira indagação do pessoal. Porque, mano, Overwatch já, tipo, é 2016. Nem o próprio Overwatch hoje sobrevive tanto nesse gênero. O que é um negócio muito difícil de sobreviver. E eles vão lá e anunciam o negócio que tem mais chance possível de dar errado, na minha opinião. É um gênero que hoje em dia é muito difícil. Nem na época do Overwatch saiam jogos que tentavam competir com o Overwatch e dava certo. Imagina hoje que deu uma boa saturada esse gênero, né? E aí eles vão e anunciam esse gênero aí. O que, sem sombra de dúvidas, irritou muito a galera, assim, de certa forma. Porque o pessoal esperava uma coisa melhor, uma coisa diferente, né? E aí era um clássico 5 versus 5 estilão Overwatch. Sem muito carisma, né? E aí, o que aconteceu com o game, né? O jogo está sendo ativamente e muito, muito criticado pelos jogadores. E tem até alguns pontos que a gente tem que entender ainda sobre esse jogo que não ficou muito claro pra gente, né? A primeira coisa aqui é que nós temos aqui o contador de dislikes, né? E atualmente eles estão com 90% de dislikes, cara. Tipo, 37 mil contra 4 mil ali em média de dislikes, tá? Então, assim, é um número de dislikes bem alto, né? E se a gente for entrar aqui, a gente vai ver que a grande maioria, né? Está reclamando do jogo. Tipo, ele fala que a coisa mais assustadora é a Sony ter deixado os comentários abertos. Aqui o cara listou uma série de coisas ruins, né? Personagem irritante, mulher independente, né? O genérico, né? Fortão robótico genérico. Muita gente vai perder o seu trabalho nesse jogo. Porque ele vai flopar, né? Isso não é nem mesmo Overwatch em casa. É totalmente, tipo, sem casa mesmo. O quão pode ser genérico o seu game? A Sony, sim. Uma semana após esse game sair, desculpa, não atendemos a sua expectativa. Seis meses depois, servidores fechados, o que acontece com muitos jogos como serviço, né? Eu sei que a Sony vai ter muito hate, né? Mas, pessoalmente, eu acho que ela ainda não teve o suficiente. Enfim, né? Uma série de comentários aqui. Finalmente Overwatch 0.5. Tipo, pior que Overwatch, né? Eu achei que eles tinham deixado esse estilo de jogo. Essa era de jogos pra trás. Foi o que a gente comentou aí, né? Enfim, né? É assim... Não tô encontrando aqui comentários positivos. Eu acho que, se tiver, é a minoria, né? Fãs, Desgoni 2, Sony. Shooter de herói com personagem e diálogos terrível. Aqui vamos nós, né? Mostrando algumas prioridades aí. Enfim, é só o pessoal reclamando e reclamando e reclamando do jogo, tá? Então, tipo, o pessoal... Ninguém gostou do game aqui. Todo mundo irritado, né? Pro ser o mais genérico possível. E ainda tem algumas outras dúvidas sobre o game, né? Que, primeiramente, a gente vê aqui essa tela do jogo. E a gente fica na dúvida porque, além dele ser esse estilo... Que hoje é um estilo bem genérico, né? De você fazer jogo como serviço. Joguinho de herói, etc. Né? Que é muito difícil você dar certo. Porque o Overwatch que deu certo não conseguiu. Ainda assim, leva uma outra dúvida. Esse jogo, possivelmente, ainda vai ser pago. O que vai ser ali a pedra no caixão pra mim desse jogo, tá? Não sabemos preços. Não sabemos como é que vai ser ainda. Mas a gente consegue ver que a gente tem, né? Uma pré-ordem aí que vai começar no dia 6. No dia 6, a gente vai descobrir essa pré-ordem do jogo. Então, você vai ter um acesso ao beta se você fizer a pré-ordem. E você vai ter o pacote de Monarquia. Então, você vai ter esse jogo. Vai ter uma forma de pagamento de pré-ordem desse jogo, tá? A gente não sabe o preço ainda, mas ele vai ser pago, tá? Eu cogitei, né? Tentando pensar no positivo ainda. É desse jogo não ser pago. Assim, não ser pago você pagar, sei lá, 40, 50 dólares. E ele vier no serviço da Plus. Tá? Aí seria algo menos impactante. Algo semelhante aconteceu com o FunStars, né? Não sei se vocês lembram do FunStars lá da Square que flopou. Ele... Até o lançamento, a gente não sabia se ele era pago ou não. E aí, revelaram que ele ia sair na Plus. Então, pode ser que isso aconteça com esse jogo. Que pode ajudar um pouquinho, mas eu não vejo como esse jogo dando certo aqui, né? Na própria página do Concorde, cara. Aqui também, no X, né? Eles postaram algumas coisas, assim... Pouquíssima atenção dos jogadores, né? Você tem pouquíssimos likes. Pouquíssimas pessoas realmente se interessaram em seguir e tal. Porque não foi um jogo que chamou atenção. E você tem muitas pessoas aqui falando, né? É triste, né? Pros desenvolvedores, mas, pô, é complicado, né? Dou três meses até os servidores fecharem. Com certeza, esse jogo vai acabar, né? Vai estar falecido já no lançamento. Outro falando que vai estar falecido no lançamento. É... Né? Falando ali também de personagem, do tal do Woke aí, né? Que eu ouvi alguns comentarem também. Mas o fato é que o jogo tá bem desinteressante ao que a gente vê aqui, né? Então, assim, ainda tem um outro porém, né? Em relação ao Concord. É que, no mesmo evento da Sony, a Sony foi lá e mostrou pra gente o Marvel Rivals. Que é um jogo, basicamente, do mesmo estilo. Né? Que é um jogo de heróis, arena ali, PVP de heróis, etc. Só que o heróis da Marvel. E eu vou contar pra vocês que isso aqui me chamou muito mais atenção do que o Concord. Porque o Marvel Rivals, ainda assim, tem uma chance maior. Pode ser ruim também. Né? Mas tem uma chance maior de dar certo. Porque ele já carrega personagens extremamente carismáticos. Né? Claro, pode dar errado. O Marvel, os Vingadores lá, né? O jogo dos Vingadores. Ele deu errado. Né? Mas, isso aqui pode surpreender. Eu acho que pode dar errado, mas ainda tem mais chance de dar certo que o próprio Concord. Porque, pelo menos, tem personagens interessantes. Né? Personagens ali da Marvel. Jogar com o Homem-Aranha é um negócio que ajuda, vende pra caramba. Né? E é um gênero que combina um tanto ali, na minha opinião, com Vingadores. Marvel, os personagens. E é um jogo que consegue manter uma longevidade de atualização. Pelo fato que é muito personagem pra lançar nisso aqui. Né? Então, ainda assim, né? Me chamou muito mais atenção os cenários destrutivos do Marvel Rivals. Né? Os personagens do Marvel Rivals, que são personagens que a gente já tá familiarizado. Do que personagens novos, nesse estilo que todo mundo fala. Ah, né? Não gostei, não gostei desse personagem, não gostei do humor ali. Enfim, né? Então, o Concord realmente tá sendo massivamente criticado aí. E, né? Infelizmente, é um tipo de jogo que a gente vai olhar e realmente ele parece ser aquele jogo que, né? No lançamento, ninguém vai querer jogar e alguns tempos depois, ele vai estar lá esquecido pra sempre, né? É triste, né? Mas é uma decisão que eu acho que, né? É no mínimo esquisita. Você não olhar, você estando ali, né? Desembolsando dinheiro nesse projeto. Olhar e falar, nossa, esse é um tipo de mercado que não tá funcionando tanto. Desse estilo de jogo como serviço. A gente tem o Helldivers, por exemplo, que deu certo, que é um estilo de jogo de serviço um pouquinho diferente, né? Mas esse aqui, você olha e fala, mano, esse aqui já deu tantas vezes errado no passado, né? Então, por que vai dar certo comigo, né? Por quê? Só porque, sei lá, é da Sony? Eu acho que isso não vai acontecer. Muito difícil, tá? Então, basicamente, é isso aí que a galera tá reclamando do Concord. Eu discordo, né? Eu não concordo com o rumo desse jogo. Nossa, que piada ruim. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau.